E olha só que visita gostosa, literalmente gostosa, nós estamos aqui na Padaria Renascer e eu estou aqui com a Isabela Cubo, que é a diretora da casa, que nos recebeu dessa forma assim, deliciosa, conta tudo pra mim. Sim, é um trabalho lindo, primeiramente eu gostaria de agradecer a você, ao grupo dos G10 que nos ajudam há anos, é a nona edição. Então, esse evento tem uma importância grandiosa pra Associação Renascer, porque é um dinheiro que eles nos dão, livre de exigências, a gente pode usar pra reforma, pras necessidades em gerais, desde alimentação até uma obra que a gente precisa fazer, uma adequação na instituição. Este projeto da Unidade 2 da Associação Renascer é um projeto que nasceu devido à idade da instituição. Eu falo que os nossos alunos, eles se tornaram adultos, né? A Associação foi envelhecendo e junto com eles os nossos alunos. Daí a necessidade, aqueles alunos que devido à deficiência dele, a gente não conseguiu inserir ele na escola, no ensino regular, o que a gente precisa? Arrumar um trabalho pra ele, ele precisa trabalhar. E aqui eles têm essa oportunidade. E vem aqueles aqui aprender a padaria, aqueles que gostam de cozinhar? Sim, muito. A gente tem outros projetos aqui, né, nessa unidade, além da padaria, mas eles amam, eles fazem com carinho. Tudo que vocês estão vendo aqui na mesa, tem a mão deles por trás. Nós temos os profissionais, os monitores profissionais que auxiliam o tempo todo, mas eles estão a par de tudo e ajudando em tudo. Isabela, acho super importante a gente contar pro pessoal que essa padaria, ela é também uma cafeteria, né? E como você colocou essa mesa linda pra gente, qualquer um pode vir aqui, sentar, tomar café, um ambiente super agradável e que as portas estão abertas, né? E ajudar a casa também, claro. Sim, Malu, é muito importante. Às vezes as pessoas acham que por ser uma instituição, elas não têm noção. Você tá aqui em um ambiente climatizado, nós temos estacionamento, onde muitos estabelecimentos, cafeterias aqui da cidade não possuem. E de que hora, que hora que abre? Que dia, que dia? É de segunda a sexta, das seis e meia da manhã às 17h30. E pode também fazer encomendas, né? Sim, a gente aceita encomendas, nós fazemos entregas. Falo que é uma padaria completa. Bom, tem que vir conhecer mesmo. Tem, sim, tem que vir conhecer. Obrigada, Isabela, por nos receber tão bem. Eu que te agradeço, obrigada, viu? Bom, e quem também colabora pra fazer essa festa bonita, que reverte esse dinheiro tão bacana e tão necessário aqui pra renascer, é o escritório da Trevisan, né? Trevisan, você tá sempre ali juntinho também. É isso aí, Malu. A gente, à medida do possível, né? Gosta de colaborar, contribuir, né? Pra ajudar as pessoas, mais esses estados, né? E nós temos visto que o G10 é um grupo forte, um grupo honesto, que vem evoluindo a cada ano, a gente percebe que vem evoluindo. E o montante da contribuição que é repassado pra renascer, ele vem aumentando a cada ano. E nós temos satisfação em poder participar e colaborar. E agora nós vamos conversar com o senhor Paulo Tomé, que a empresa dele tá desde o primeiro ano ali, religiosamente, fazendo o PATH, fazendo acontecer, né, senhor Tomé? É isso daí. A partir do momento que nós visitamos e conhecemos a Associação Renascer, nos motivou demais a colaborar, a participar desse grupo, patrocinar essa festa do G10. E eu acho que nós só temos a ganhar com isso, porque realmente é uma associação maravilhosa, o grupo G10, o trabalho que eles fazem. É impressionante essa festa, cada ano, realmente mais organizada, que proporciona alegria pra todos que vão lá. E com isso estamos colaborando, e quem for também está colaborando com a Renascer, a Associação Renascer, que quem não conhece deveria conhecer. Então pra nós é um prazer mesmo. E é coisa de pai pra filho, né? Trevisan, filho dele já tá no grupo, e o seu filho tá aqui também, né? Família inteira juntinha. Família inteira tá aqui. E na festa vai todo mundo, né? O fórum tá aqui, vai todo mundo. Os agregados. Os agregados todos, estamos todos juntos, e enquanto pudermos, e se Deus quiser, vamos estar sempre juntos com a Renascer e com o G10, colaborando sempre com ele. Agora eu tô aqui com alguns dos meninos do G10, com três deles, né? O Marcos, super conhecido do meu programa já, né? O Alê Trevisan, que tá entrando esse ano no grupo, e aqui, desse lado, o Júnior, que também tá no grupo desde o começo, Júnior. Tô no grupo desde o começo, há nove anos, né? Convidado pelo Fábio, e é uma honra muito grande pra gente fazer parte desse grupo. Estamos na nona edição, sempre no foco principal, que é ajudar a instituição a Renascer, né? Bom, esses meninos tão profissionais de festa, quem foi o ano passado se surpreendeu, porque tinha uma estrutura maravilhosa, vocês tão expert mesmo, né, Alê? A festa vai ser mais bonita ainda, se isso é possível? É, acreditamos que a festa tem que ficar, uma festa bem legal. Temos tudo pra fazer uma boa festa, um bom evento. Bom, então, Júnior, vamos falar de festa. Você sabe a programação de cor? Opa, esse ano, graças a Deus, a gente tá com umas atrações bem bacanas, e esse ano a gente tem como atração principal o Guilherme Santiago. Fora ele, pra dar uma quebra no gelo um pouquinho do sertanejo, a gente vem com os treinos das 11, também, com o Ed Carlos, Rafinando, dois DJs, o DJ Mark e a DJ Sorela. Também temos uma segunda atração, o Matão e o Matias. Churrasco o dia inteiro, open bar de chope Brahma, né, Marcos? É isso? Isso, novamente, a Brahma tá conosco mais um ano, né? E 100% Brahma, chope claro e chope escuro. Pra comer? Churrasco, espetinho e a mesa tradicional, com arroz, feijão gordo, salada, farofa e vinagrete. Bom, agora, gente, o mais importante, onde eu compro o meu convite? Convite super pé no chão, o preço. O primeiro lote tá à venda no Rio Preto Shopping Center, num quiosque ali em frente à entrada do CIC, e aqui na Renascer Unidade 2. Bom, gente, diversão, comida boa, bebida boa e gelada, solidariedade, churrascão sertanejo. Bora lá!